Chileiro indo para o bestiário, Neymar, você queria? Tá aí, Carmona. E vem cá, agora falando da bola. 70, o Paulo Dias tem 1,80m, uma zaga baixa. Estamos indo aí Neymar Jr. numa crise da... Chilenos tem 19 pontos, a 2 do Perú, Vini. É a característica e a estratégia do Tite hoje, é desequilibrar, envolver no toque. Vamos trazer jogos para você, vamos aos jogos desta rodada. Estamos juntos aqui com as eliminatórias. E tem mais material, né? Tem jogador de jovens, de meio campo. Viu como você precisa da ajuda dos amigos? Faltam 4 vagas. Contando com a lista, com diferentes que já foi antes, não? É, até porque... Essa temporada no Paris Saint-Germain ficou... Com o passar da adaptação, ele se sentiu uma peça importante. E aí ele começou... O que você quer acrescentar? Deixamos de citar alguma coisa, Pedro? Não, acho que tá tudo... O que você falou é sobre o Richarlison. Richarlison tanto pode ser para a comissão técnica esse 9, como pode ser um extremo também. O Brasil voltando a jogar no Maracanã, num gramado novo, um gramado que ficou meses em reforço. Festa da adicionando o time do Brasil. Os dois times perfilados nesse... O momento de recuperação para Neymar. Camona analisam como foi o primeiro tempo de dois por... Vai para Neymar. Canta alto, canta bonito a torcida brasileira com Vini Jr. Ainda Vini. Ainda não começou o jogo Uruguai-Peru, lá vem o Brasil. Neymar ajeita na entrada da grande área, a marcação é pesada em cima dele. Vini Jr. Tentou uma graça aqui. Neymar passa pelo Vidal, falta de Arturo Vidal. Seleção brasileira em campo com o trio forte, driblador no ataque, Neymar centralizado. Do Vini. Para levantar a galera, Vinícius. Gira para lá, gira para cá. Vive um grande momento, botou para dançar, Vini. Botou para dançar. O Barney continua, Vini. Erra o passe. Está indo até mais para o lado esquerdo, para o Suárez, que a zagueira tem muito mais dificuldade. Quando o Isla se solta um pouco mais. O jogada individual é importante, só que ela tem que ter mais objetivo. Ela vai, Luiz. Danilo faz o toque, é para o Vini, é para o Vini. Caiu, segue o lance. Ricardinho. O Vinícius Jr. e o Otten são jogadores que individuam. Batalhos. Neymar. Olha o espaço que ele tem. É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, Vini. No mano a mano, dentro da grande área, o toque. Neymar, olha o gol. Escapulim. Ele parte daquela posição, mas ele se movimenta muito. E troca com o Paquetá. Paquetá às vezes aparece como centro avanço, pisando na área. E se entendem muito bem. Você já confirmou o cartão para o Lucas Paquetá. Neymar, chamando o Vini. Isla e Vini. Vini. Vini chegou. Isla, a última a tocar na bola. Lá vem Neymar. Ele pega o grito da galera. Vamos ouvir a torcida aqui no Maracanã. Neymar. Capricha no cruzamento. Toque de cabeça. Bravo! Bola para Vini. A marcação do Dias. Está no mano a mano. Entorta a Vini. Vai para dentro, Vini. Chegou a cobertura. Chegou a dobra de marcação. Entorta. Só que é Arturo Vidal. O Isla não parece bem inteiro fisicamente. No meio, o Casimiro e o Fred. Valeu isso. Depois eu tenho. Vini. Vem para cima da marcação do Medell. Achou espaço. Achou Neymar. Primeiro já picou. Segundo fez o desarme. Vini de novo. A pressão brasileira. Vini deixa. Sobra de novo da seleção brasileira com o Vini. O Arana, ó. Toquinha de chapa. Era mais preciso, né? Não falei isso. Mas enfim, o que acontece... Até pelo... Está na sequência. Ajeitou bem. Ajeitou para o Vini. Na grande área. Vinícius faz o toque. Para o Neymar. Seu ângulo. Bateu para o gol. Defendeu o Cláudio Bravo. Neymar. Na cara do Bravo, mas com pouco ângulo. É escanteio para a seleção do Brasil. De novo o lance. O momento tecnicamente do Neymar é meio complicado. Mas ele tem muito talento. Ele é ótimo jogador, Neymar. E o juiz aponta o pênalti. É pênalti. Isla derrubando o Neymar. Pênalti para a seleção do Brasil. Para desespero chileno. Pênalti em Neymar. Concentração de Neymar. Ele olha para ti. Brasil e Chile. Neymar batendo o pênalti. Gol! É do Brasil! Neymar na categoria. Na cobrança do pênalti. Deslocando o gol do Bravo. Um para o Brasil. Zero para o Chile. Festa no campo. Festa no Maracanã. Festa brasileira! Neymar de pênalti. Colocando o Brasil na frente. Ele pede o grito da galera. Vai ter dancinha? Vai ter dancinha? Tem marra? Tem comemoração ensaiada. E na entrada da grande área. Puxa para o meu. O Vini pediu. O Neymar deixou passar. Vini cara a cara. Olha o gol. Vini! Gol! 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 É do Brasil! Vini Júnior! A seleção chilena não conseguiu nem respirar. Dois gols seguidos. Dois gols em sequência. Festa brasileira no Maracanã. Vini Júnior! Segundo gol brasileiro. Arthur dá aquele abraço aqui no Neymar. Tudo na boa. Quatro equipes de melhor campanha. Conquindo as penalidades. Saída ali do Casemiro. Ele já errou algumas vezes no primeiro tempo. Tamo juntos. Você acompanha as emoções das eliminatórias sul-americanas. E o Brasil vem no talento de Espanha. No Atalanta da Itália. E no Atlético Mineiro. E o Vini é só meio ponto. Tão feio que foi. E o gol. Falta do Vini em cima do Montesinos. Comprança por baixo. Parou no Fred. Neymar divide. Bola de Neymar. Falta do Neymar. Jogadores pendurados entre os convocados. São Alisson, Thiago. Olha o Brasil brigando por mais uma aposta de bola. Sanches. Já tem design. Vini. Vini brigando com o Arturo Vini. Casemiro. Acelerou. O Brasil vem. Neymar. Puxando para a entrada da grande área. Faz o toque. É para o Fred. Que toque. Lá vem Antony. De mais Paquetá. Não entrou. Acelerou. Fred se apresentando pelo meio. Paquetá cai para a esquerda. Fred. Antony. Vai Paquetá. Vai Paquetá. Não deu. Projeção. Então se a jogada sai. Se ele se aproxima. Descanteio Brasil. O Neymar. Fred deixou passar. Antony de Brin. Casemiro. Olha o Neymar. Amarelo para ele. Está fora do próximo jogo. Neymar recebe o amarelo. Estava pendurado. Não joga a próxima partida. Em La Paz. Existem outros jogadores da seleção pendurados. Então acho que daqui a pouco vai começar alguns jogadores a tomar esse terceiro cartão. Canan. Montesinos. Volta do Vini. Daqui a pouquinho voou o Silva pela grama por baixo. Neymar com espaço. Neymar acelerando. Vini dispara. Se apresenta na esquerda. Neymar tentou passar no meio de dois. O que o Acre entendeu como faltoso. E esse contato. Coutinho. Chamando o talento de Neymar. Coutinho perde de novo. Neymar. Para lá e para cá. Felipe Coutinho. Neymar. Trouxe a mim. Pela primeira vez agora em campo. Mas é um velho conhecido. Aplausos para Vini. Está aí Vini Jr. Trouxe 120 familiares. Tem para que ainda não tinha. Tanta gente acompanhando a seleção brasileira. Marana. Bem na lateral esquerda. Né? Um jogo... Manhã falda para os jogadores. E aí sábado, domingo, segunda, treinando na granja para o jogo de terça. Bruno estica na frente. Richarlison cortou para o meio. Bateu para o gol. Gol! Errada! Essa atuação dele foi muito importante. 11 gols na era. Muito importante para ele e para a seleção brasileira. Aproveitando a oportunidade. Vale isso. Neymar faz o toque no meio. Chegou nele de novo. Richarlison! Puxa. Na treta aqui com o Suácio. Chile, festa do Tite com Neymar. Vamos para dentro do campo. Vamos curtir essa festa do Brasil. O torcedor canta alto, canta bonito. Ele dá a sua camisa e normalmente leva. O campeão olímpico aqui no estádio. O Brasil fez 4 a 0 no Chile. E ele vem para cá, velho. Chegaram ao Maracanã com muita esperança, com ilusões que poderiam conseguir um bom resultado. Aos destaques da seleção do Brasil. Destaques para você aqui no esporte.